Bom dia, gente! Então, esse é o tucupi que foi extraído da mandioca, como vocês viram no processo da goma. Aqui ele já tá preparado pra ser servido com sal, pimenta e outras coisas que vão ser acrescentadas. Gente, agora eu botei o tucupi pra cozinhar aqui. Ele só tá com sal, mas eu vou tirar os temperos e vou mostrar pra vocês o que a gente coloca no tucupi. Pronto, agora eu tô aqui na hortinha da minha tia. Vou tirar uma pimenta de cheiro. Pra colocar no tucupi. Isso aqui. Essa. Tá bom. Tirei essas aqui. Eu vou aproveitar pra tirar umas ardosas. Tão muito pequenas, né? Acho que eu vou tirar ali no outro canteiro. Tem até tomate aqui também. Mas daqui eu vou levar só a pimenta cheirosa. Tirei uma esticola também, gente, aqui na hortinha da minha mãe agora. Só quatro folhas. Pra colocar também no tucupi. Agora eu vou tirar umas folhinhas de alfavaca também. Tem um cheirinho bem forte. Agora eu vou lavar aqui, ó. Pimentinha. A pimenta é cheio de cheiro. Com a alfavaca e a chicória, gente. Essa alfavaca é pra dar o cheiro e o gosto no tucupi, viu? Ela tem um cheiro bem forte. Vou amassar dois alhos aqui também que vai ser necessário, pessoal. Dois dentes de alho. Fica do gosto da pessoa. Se quiser colocar mais. Essa pimenta corta com a semente. Fica do gosto da pessoa. Corta também o alfavaca com a chicória bem miúda. Pronto, pessoal. Ficou feito daqui junto. É importante deixar muito bem picotado. Porque vai passar por uma tela depois de ferver junto com o tucupi esse tempero aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Agora eu já coloquei o tempero aqui junto com o tucupi. Vou deixar um tempo aqui fervendo. E quando estiver bom, eu vou apagar. Esperar esfriar. Pra passar por uma tela. Porque esse tempero, ele vai ficar todo na tela, né? Só o tucupi mesmo. Pra depois a gente passar pra uma garrafa, pro recipiente que você achar melhor. Agora aquele tucupi já tá frio, que foi fervido, como eu falei, gente. Eu vou coar aqui nessa tela, ó. Pra ficar o tempero que eu cortei. Pra ficar o tempero que eu cortei. Agora eu vou pegar essa garrafa aqui e vou colocar as pimentas ardosas. Essa daqui que eu já cortei, pimenta arati. Aqui dentro dela e depois colocar o tucupi que eu já coi. Você coloca a quantidade que quiser de pimenta. Essa daqui já é a tucupi que eu coi. Então, pessoal, o tucupi já tá pronto aqui. Pra você comer no peixe cozido, assado, frito, do jeito que você quiser. É... Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dos nossos vídeos. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Curta o vídeo. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se dando for inscrito no nosso canal, se inscreva. Seja membro aqui do nosso canal também. Siga-nos nas redes sociais. Instagram, no Facebook. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Todas as redes sociais. Beijo. Tchau. Tchau.